Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil Amigos do Youtube, satisfação, sempre no início agradecendo as visualizações e aos novos inscritos Hoje é um vídeo que eu estou fazendo para mostrar, para testar como que ficou o áudio do meu novo microfone Para quem está acompanhando o canal, ontem eu postei um vídeo falando da minha nova exceção Logo que recebi pelos correios o novo microfone Falando que após um ano de utilização, o microfone externo da minha câmera Ele apresentou um pouco de defeito Chega a ser defeito, mas na verdade é qualidade de cair Ele estava funcionando e tal, mas o som estava bem nítido Às vezes apresentava algum chiado O tom da voz não era o ideal Não era mais o mesmo Pode ser às vezes por alguma chuva que eu peguei em algumas das minhas viagens Lembrando que o piloto minha Yamaha MT-07 Ela está com escape esportivo, modelo Full Não sei se vocês conseguem ouvir bem o som Mas aí para quem tem... Mas para quem tem cara de bike, passando o som vermelho É beleza Tem que começar do início, já aprendendo aí Um pouco básico aí, pelo menos as leis de trânsito Enfim, para quem tem curiosidade de adquirir uma Yamaha MT-07 Então, tenta ver aí, tenta ver como é que ficou Eu senti um pouco desse som aí, desse ronco A minha moto, lembrando que ela é uma moto de dois cilindros Por isso tem esse som mais... Mais descompassado, um som mais ronco Diferente das quatro cilindros Que parece aqueles carros de Fórmula 1 Que é um som mais afinado Só que o ronco dela sendo dois cilindros Mesmo sendo dois cilindros, é diferenciado Lembra muitas vezes, para quem conhece um pouco de carro Aqueles carros V8 Que são oito cilindros Aí é um ronco diferenciado Bacana, eu gostei Então galera, será que o som está legal? Vocês estão aprovando aí? Se quiser, deixe seu comentário aí, galera Deixe seu comentário sobre o áudio Estou procurando a gente através do tempo Um pouco da experiência Meu canal é novo Mas procuro sempre estar melhorando O que eu faço Porque eu amo Sou apaixonado pelo mundo das duas rodas Faço esses vídeos Para quem é também apaixonado pelo mundo das duas rodas Para quem quer conhecer também um pouco Sobre o mundo das duas rodas Testo moto Mostro os meus passeios Meu dia a dia Tento passar para vocês um pouco Da filosofia do motociclismo Então estou com a viseira aberta Galera Espero que o som esteja bom Quem gostou Dá um like aí E deixa o comentário Agora eu vou fechar a viseira Pessoal Fechar a viseira Para ver se muda também a qualidade do som Lógico que com certeza vai diminuir A entrada de vento Mas aqui eu estou com uma velocidade baixa Estou dentro da cidade Não interfere muito Agora na pista Ali na frente eu vou acelerar um pouquinho mais Aí vamos ver se dá diferença no som Então vamos lá Vamos fechar a viseira aqui Então Agora com a viseira fechada Acredito que o som do escape Não tenha mudado muito Porque esse escape Ele é centralizado Na mesma posição do original Fica bem aqui embaixo das pernas No meio centralizado Bem no centro da moto Então o som do escape Ele já sobe Ele vem por cima Ele entra por Ele entra por Só por cima da moto Aqui E entra por baixo do capacete Vamos lá Vamos ver galera Aqui eu estou falando para vocês Com a viseira fechada Para ver se alterou um pouquinho o som Lembrando que o meu canal Aí faz praticamente um ano aí Que eu tenho Graças a Deus estou tendo a aceitação A satisfação Com vocês aqui assistindo E também curtindo Se inscrevendo no meu canal Rumo aos dois mil inscritos Se Deus quiser Vamos lá É Full Spirit Brasil Mostrando para vocês Um novo microfone Testando para vocês O novo microfone Galera Fica com Deus Eu vou ficando por aqui Se gostaram do vídeo Se gostaram do som Se foi aprovado Deixe seu like Valeu Full Speed Brasil Tchau, tchau